Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arturo, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai fazer o último vídeo dos fatos relevantes da semana desse ano. Está acabando o ano já, então já vai entrar a segunda quinzena de dezembro, a partir de semana que vem. O mercado já entra naquele modo, acabou o ano já, os últimos ajustes e tal. Geralmente não acontece nada tanto relevante. A gente vai dar uma desacelerada aqui no canal também. Então voltamos na primeira semana de janeiro. E o que acontecer nesse final de ano, a gente junta tudo e fala no próximo vídeo. Vai dar umas três semanas, essas duas de dezembro, mas o comecinho de janeiro também é parado. E provavelmente vai dar um vídeo normal, porque já vai ser meio devagar. Aí junta três em um e vai dar a duração de um vídeo normal. Provavelmente não vai ter nada muito relevante nesse período. Então, não teremos nenhum prejuízo. Dessa forma, passaremos para o que aconteceu nessa semana, que já está um pouco esvaziado e tal. Tem umas coisinhas legais para comentar, mas a maior parte do mercado já está nesse modo no final de ano. É óbvio que, por exemplo, teve leilão da Anel de transmissão agora, nessa semana. Óbvio, quem tem alguma coisa importante acontecendo no seu negócio, está lá ralando. Mas as outras empresas, muitas empresas da férias coletivas nesse período, entram naquele modo sussa. Tem um monte de empresas declarando dividendo para bater o caixa ali no final do ano e tal. Mas, enfim, grandes coisas. Pelo que eu vi, não tem nada muito grande acontecendo. Então, vamos começar a notícia fresquinha. Eu estou gravando sexta-feira esse vídeo da Alupar tendo ganhado uma concessão. A gente falou muito sobre isso recentemente aqui no Fundamentei, no meu canal também, só dando um pouco de contexto. Me preocupa um pouco a situação atual das transmissoras, porque os novos leilões, elas têm que ir substituindo aos poucos as concessões que eles têm, porque as concessões, em geral, têm um prazo de 30 anos. Então, as empresas vão repondo com o tempo. O ideal seria crescer até um pouco mais, para embutir um crescimentozinho. Mas, a partir do momento que começar a encerrar no novo ciclo, você vai tendo que ir substituindo. Quando começar a encerrar essas concessões, a gente não sabe como vai ser, se vai rolar uma renovação em larga escala ou não. Enfim, é saudável que essas empresas continuem investindo em novos projetos, até porque muitas das concessões antigas era aquela regra que, a partir do 15º ano, caia pela metade a RAP. Então, faz parte das transmissoras, principalmente as transmissoras puras, que não têm outras linhas de negócio, ir lá e ir atrás dos novos projetos, até porque estão sendo oferecidas e tudo mais. Qual que é o grande problema? Que, na realidade de hoje do mercado, essas concessões estão saindo com deságio muito grande. Então, olha só, a proposta padrão, de onde saiu o starting point de RAP para esse leilão aqui, era R$ 450 milhões e eles fecharam a R$ 239, 50% de deságio. Ou seja, está um cenário muito competitivo para a empresa ganhar e ela está tendo que baixar muito a RAP do que ela tem direito. E aí, o que acontece? Você diminui muito a tua taxa de retorno desses projetos. Então, a gente viu empresas fechando no último leilão, que foi grande, esse eu acho que foi bem menor, mas no último, que foi bem grande, a empresa fechando a taxa de retorno. Tipo assim, difícil achar como a empresa vai ter resultado positivo. Essa aqui não é absolutamente ridícula, mas é baixa. Vamos fazer a continha de sempre, simples. Então, não está legal. E a Lupar era uma das empresas, eu já tinha falado isso, era uma das empresas que não estava entrando muito nessas novas concessões, justamente, provavelmente, porque as taxas não eram boas. Então, eu estava ressaltando isso. Aí ela vem e pega uma dessas aqui. É difícil dizer que a empresa não devia ter feito, é o mesmo raciocínio da Engie, né? A Engie, no leilão passado, pegou uma concessão em minha boca. Mas é difícil você chegar e falar assim, ah, essas taxas são ruins, porque a empresa precisa continuar tocando. Ela vai fazer o quê? Nós já vimos nos últimos vídeos, é de fato relevante, que a Lupar está buscando alternativas. Está fechando contratos no exterior, que parecem um pouco mais interessantes. Está investindo um pouquinho, pelo menos, em geração para diversificar. Mas esse aqui, ela tomou. Então, se a gente fizer a conta aqui, RAP CAPEX, 239 por a previsão CAPEX-NL, é 2,597. Daria um retorno de 9%. Sim, foi bem grosseiro esse cálculo. Para fazer esse cálculo ideal, tem que fazer bem mais detalhado, pegar o cronograma de previsto de desembolso de caixa, ter taxa de desconto e tal. É bem mais complicado que isso. Mas se você pegar a RAP e dividir pelo CAPEX, é uma boa visão simples que a gente pode fazer para ter uma noção disso. Então, uma relação bem fraca, abaixo de 10% é bem fraca. Ainda mais se pensar que hoje o custo de capital está alto. Tudo bem, o grande desembolso de uma concessão dessa, que vai entrar lá em 2029, é mais para frente. Mais para frente pode ser que a taxa de juros esteja mais baixa, com o custo de capital mais baixo. Mas, mesmo assim, não parece muito legal. Tem uns detalhes aqui. Então, a empresa já abriu uma informação que eles estão estimando que eles conseguem fazer uma economia de 20% a 25% em cima desses 2,5%. Tudo bem com execução, vem eventualmente com sinergia e tal. E é uma das formas dessas transmissoras gerarem um valor adicional. Porque esse leilão é em cima do projeto da ANEL, do estimativo da ANEL. Se a empresa consegue executar melhor, ótimo, ganho dela. Botando esses 20%, a conta fica um pouco melhor. Vamos botar 25%, que é o máximo. Então, o CAPEX é 2,597. Economia ficaria abaixo de 2,000 o CAPEX. E, enfim, aí a RAPEX seria 1,947. Seria um retorno ali mais para 12%, um pouco melhor. Com uma antecipação da entrada e operação, melhora a taxa de retorno também. Então, assim, não é horrível, mas é meio desanimador. Para mim, eu reforço a minha opinião. O negócio de transmissão não está interessante. Tem outras empresas aí no mercado que dá para investir na minha opinião com expectativas melhores. Porque se for daqui para frente tudo nesse nível, essas empresas só transmissoras vão acabar gerando pouco valor para os acionistas. No passado, foi o contrário. Por que hoje muita gente fala das transmissoras? É porque hoje elas estão colhendo os frutos de projetos no passado que tinham retorno de 15%, 16%, 17%. Mais com economia, chegava para cima dos 20%. Aí era muito rentável. Aí hoje ela distribui dividendos com base naqueles projetos lá. Todo mundo adora, mas ninguém está vendo que ela está fechando hoje e vai ser o futuro lá na frente da empresa. Promete ser mais fraco. Então, a Lupar parecia ser das mais organizadinhas, bem geridas e tal. Já está começando a fechar. Não é um projeto pequeno, não é um absurdo para a empresa. 2,5 bilhões de cápitas, 200 milhões de RAP. Não é o que vai mudar a Lupar, mas já não é um sinal muito legal. Infelizmente, esse segmento de transmissão para os acionistas não está muito interessante hoje em dia. O mercado é excelente. Quanto maior o deságio, menor o custo de energia em geral e tudo mais. Então, 200 milhões de RAP vai mudar. Aqui está em FRS, mas tudo bem. Não muda a vida da empresa, mais 2 bilhões de cápita. Não é um sinal muito interessante. Mais alguma coisa para a gente falar aqui? Antecipação, prazo. A empresa vai espremer o valor que der. Mas enquanto tiver deságio tão alto assim, dificilmente vai ser interessante o segmento de transmissão. Aí, infelizmente, uma notícia não muito animadora. Bora! Participações da Aliança, Alba Seguradora, tranqueira da Bolsa. Americanas, eu acho que não tem nenhuma novidade isso aqui. É adesão ao acordo. Que pé que paramos. Americanas têm fato relevante toda semana. Eles estão tentando fechar aquele acordo com os credores da recuperação judicial para iniciar de vez a recuperação da empresa. A gente discutiu em uma live recente do Fundamentei. Só dar uma olhada lá. Do plano de recuperação das americanas. E o que eles estão fazendo agora, nos bastidores, é angariar apoio. É chegar nos maiores credores. Nosso plano. Manifesto apoio. Então, esse fato relevante é basicamente isso aí, né? Que recebeu termos de adesão e apoio ao acordo. Ou seja, alguns credores, tipo o Banco ABC, Itaú e tal, falaram, não, beleza. A gente vai topar esse plano de recuperação da empresa. E aí, o que ela quer? Costurar esse apoio aí, né? Entre boa parte dos credores para que na Assembleia, na reunião que vai ser votado o plano de recuperação judicial, né? PRJ, o plano de recuperação judicial, né? O dia 19 de dezembro, ela tenha uma aprovação do plano para ela seguir adiante com a recuperação. Então, é basicamente isso. Estão costurando ali apoios para ter a aprovação desse plano e seguir nessa trajetória aí tentando se recuperar. Então, nada muito importante, só a empresa trabalhando aí nos bastidores para aprovar o plano, tá? InfraCommerce, acho que a gente tinha falado recentemente, né? Que ela estava aumentando capital. Isso aqui foi, acho que, o tema que a gente mais falou esse ano, né? Aumento de capital para emissão de ações, né? Levantar dinheiro para fazer o quê, basicamente? Cobrir prejú, né? Infelizmente, é a motivação mais comum para emissões de ações, é cobrir, né? Empresas deficitárias com dívida muito alta, estão queimando dinheiro, até que gerou caixa esse ano, mas prejuízos recorrentes, dívida altíssima, resultado financeiro comendo solto, né? Empresa vai lá, faz uma diluição massiva, né? Era bem grande essa diluição toda, eu também lembro. Aumento de capital, 250 mil ações, e mais bônus de subscrição, né? Isso aí vai virar ação depois também. Ah, um bônus para cada três, então tem que dividir por três aqui. É difícil fazer de cabeça aí, né? Eu ia dar uns 20 e pouco aí, mais ou menos. Mais, né? 30. Enfim, alguma coisa por aí. Dessas 250 milhões de ações, só para a gente ver quanto que é, a empresa tem 380, ou seja, vai ser uma diluição de quase 50% no final, com os bônus de subscrição. A notícia é boa, eu falei isso no vídeo da semana passada, tenho quase certeza, porque eles vão levantar uma grana, 400 milhões de reais, que é suficiente para bancar a dívida, ou praticamente, né? Quase zerar a dívida da empresa. Então, pelo menos isso, a infracommerce vai arrebentar com o acionista? Vai. Vai dobrar a diluição da empresa, né? Então, o retorno fica muito comprometido. Pelo menos, vai quase zerar a dívida, aí esse resultado financeiro aí, que está comendo todo o EBIT, e mais um pouco da empresa. Vai chegar mais perto de zero, né? Não vai ficar zero. Já vai aliviar, então vai poder sobrar um pouco mais de caixa. A empresa vai ter a chance de se recuperar. Quer dizer que ela vai se recuperar? Não. Mas ela vai ter, pelo menos, a chance de resolver a operacional, dar um pouco mais de resultado, e sair do buraco. Tem outras empresas, que a gente viu recentemente, que tem isso, né? Estão emitindo, diluindo o acionista, e a grana que vai entrar, faz pouca diferença para o negócio, né? Aqui, pelo menos, vai ser transformacional. Vai passar a régua, é tipo a Natura, né? Eu dei esse exemplo, acho. Zerou a dívida da Natura. Agora, meu amigo, a Natura precisa resolver o operacional, e ainda apareceu notícia que eles estão querendo vender a Avon, né? Eu vi isso aí. Então, né? Daqui a pouco vai desmontar a Natura inteira. Mas, né? Porque a Avon também é deficitária e tal, né? Talvez seja um jeito de salvar a Natura, vendendo a Avon. Mas não estão falando da Natura aqui. Então, pelo menos isso. Vai, sim, dar um up bom na empresa. Vai ser uma diluição de quase 50%. Está um estrago violento. 400 milhões, o valor de mercado está... 600 e pouco. Vai fazer um estrago muito grande. Enfim, isso aí a gente já tinha comentado, né? Foi só aqui a confirmação. Hora para os próximos. Próximas notícias. Tal, desinvestimento. Da Popel. Dependenturismo. Acionista. Muita empresa anunciando o dividendo, o JCP no final do ano, né? Para fechar o ano ali. Dentro do plano e tal. Isso aí é comum. Tem uns anos que, tipo, dezembro não tem nada, né? É meio morto. Mas é comum também chegar no final do ano e um monte de empresa pagar umas coisas atrasadas. Ou o mais comum é isso aqui, ó. Anunciar a JCP para pagar lá na frente. Vamos ver se é o caso do BMG. Por quê? Porque a empresa, ela constitui o crédito fiscal agora, no trimestre do exercício. E aí, paga lá na PQP, né? Vamos ver. É o pagamento 15 de fevereiro. Ele nem é tão longe assim. Mas isso é muito comum. A empresa anuncia, corre para anunciar esses JCP agora, até o final do ano, porque o benefício fiscal do desconto na base de cálculo no imposto de renda acontece já no quarto trimestre. E ela vai desembolsar a grana só lá na frente, nos casos nem é tão lá na frente. Então, quando você vai declarar o teu imposto de renda, que tem aqueles créditos em transe e tal, é justamente isso aqui. A empresa correu lá para dar uma... anunciar o JCP. Como ela, na hora, já reconhece o benefício fiscal, lança esse valor a receber lá no teu imposto de renda, né? Ela também tem um valor a pagar. O que mais? CSN... Itaúsa vendeu XP, né? Totalmente. O Eduardo colocou... nos destaques aí. É... coisa que já era esperada, né? Itaúsa já tinha manifestado esse desejo aí, né? De ir vendendo. Ela tinha falado no início que vamos vendendo aos poucos. E foi mesmo, aos poucos, até agora, zerar, né? Não havendo mais participação na companhia no XP. Na parte de vender XP, eu acho até ok, né? Uma vez que o próprio Itaú, né? Também perdeu o interesse na empresa. Uma vez que ele viu que não ia conseguir ter o controle, né? Ele ainda tem uma opção de compra lá mais pra frente, ainda num valor ridículo, né? Mas eu acho que o plano da Itaú desde o início era ter o controle da XP ao longo do tempo. Quando o CAD deixou claro que fez, ó, um controle que vocês nunca vão ter, aí meio que miou, né? Os caras perderam um pouco do interesse. Venderam, né? Um investimento com muito lucro. Eles fizeram. E, enfim, a Itaúsa também não fazia muito sentido ela continuar com a XP. O ponto principal que eu acho aqui é o que a Itaúsa vai fazer com a grana, né? Com os recursos. E essa é uma oportunidade de ouro dela dar uma boa diversificada aí do setor financeiro. Porque tudo bem, né? Só de ter a cisão XP e Itaú já diversificava um pouquinho de Itaú, né? Já não era o Itaú em si. Mas continuava sendo setor financeiro e tal. Podia comprar um negócio bem diferente aqui. Vamos ver. A Itaúsa fez uns investimentos recentemente, até comprou umas empresas melhorzinhas do que ela tinha no passado, mas também nada demais. mas não me enche muito os olhos essa estratégia de investimento da Itaúsa. Eu já falei isso aqui. E muito menos, tá? Essa questão, né? É pessoal, minha opinião. Pode achar diferente, sem problema. Agora que a galera chega e fala a Itaúsa vai ser a Berkshire Hathaway brasileira. Não, não é Itaú, né? Muito, muito, muito menos. Não tem nada nesse sentido até o momento. Ela continua sendo uma empresa que é basicamente os resultados de Itaú, por mais que ela compre outras ou empresas aí no processo, mas são todas participações muito menos relevantes do que a participação que ela tem em Itaú. E nada indica que isso vai mudar tão cedo, tá? Essa poderia ter sido uma oportunidade de eles aproveitarem esses recursos para acelerar. Até agora, pelo que eu vi, então já sei que não aconteceu muito. Tá aí. Notícia da Itaúsa, que também não é grande novidade. A gente já tinha visto meio que a respeito. Usamos o formador de mercado. Vivara soltou um guidance de lojas. Foi bom, pelo que eu lembro, hein? Eu vi no e-mail essa notícia. Ela soltou um guidance para o ano que vem de abrir de 70, 80 lojas. Se eu não estou enganado, é bastante isso aqui. Vamos abrir rapidinho, só para ver quantas lojas ela tem. Eu acho que são umas 200 e poucos, se eu me lembro assim de cabeça. Aqui, ó. 254 lojas. Vivara... Ah, é mais 98 life. Então já é umas 300 e poucas lojas. Tem um slide só disso aqui, ó. 370, na verdade, bem mais que eu lembrava de cabeça. Vai abrir 70 a 80. É um ritmo bom de abertura, tá? É um ritmo bem... Vou colocar uma calculadora aqui. Vamos jogar para cima. 80, 370. 2. 20% de crescimento. É uma meta forte, considerando o momento que a gente está vivendo e tudo mais. É interessante. O que é legal de falar, né? A Vivara é um case muito bom. Já faz tempo que eu faço o vídeo dela aqui. Acho que desde o IPO, perto do IPO. É uma empresa bem redondinha, tá? Tem vantagens competitivas. Você pode ver pela margem bruta dela. É monstruosa. Ela tem uns 70% de margem bruta, né? Fabricando produto. Então, uma execução redondinha de crescimento, de abertura de lojas. Receita segue crescendo. O EBITDA também mantendo rentabilidade e o crescimento com lucro líquido, sem se endividar. Tudo bem. Ela consumiu o dinheiro da IPO, né? Não lembro quando. Foi, aparentemente, ali em 2019, né? Não é uma IPO tão recente. Mas, então, daqui, né? Ela queimou um pouco. Ela tinha mais caixa líquido, né? Agora tá no zero a zero. Tá um pouquinho de dívida. Mas, tipo, pra 4, 5 anos de crescimento acelerado, você mal consumiu um pouquinho de dinheiro, tá excelente, né? Então, é um crescimento sustentado, sem grandes empregos de capital, já que é um case de varejo que cresce abrindo loja, né? Mas muito mérito pra ela manter a rentabilidade, entregar números muito bons de crescimento, gerando caixa. Aqui, geração de caixa não tá tão forte porque o capital de giro tá pesando por causa do crescimento. Mas, isso é normal. Totalmente esperado. Mas, muito bons os números da Vivara. Tá uma baita empresa. Ela é ótima pra quebrar esse estereótipo do varejo, né? Tá muito comum, recentemente. Eu falo em qualquer vídeo sobre qualquer coisa que parece um cristão lá pra falar varejo? Tô fora. Ah, varejo no Brasil? Não dá. Não dá dinheiro. não sei o quê, não sei o quê. Aí, o que a Vivara faz? Vende no varejo. Ah, também são joias. Artigos de luxo, não é varejo. Cara, na prática é varejo. É igual o Raio Drogazil, é varejo também. Igual, vai. Sei lá, Fleury, no final das contas, acaba sendo também uma operação de varejo. É abertura de loja, sem store sale. Operação igual, tá? Então, tem como sim, empresa boa. Ah, a Vivara, um belo exemplo desse. tem marca, tem produto de qualidade, conseguindo crescer bem, sem comprometer caixa, mantendo a rentabilidade alta, tá? É uma das boas empresas que a gente tem na Bolsa. E essa meta aqui de abrir 70, 80 lojas, 20% a mais de loja é um belo do número para um momento que a maior parte das outras empresas de varejo, né? Estão com dificuldade, né? O poder de consumo do brasileiro está com aquelas coisas. Os caras vão lá com uma projeção violenta. Não está aberto aqui quantas são Vivara e quantas são Life, né? Lembrando que a grande expansão recentemente veio da marca Life. Vou aproveitar que está aberto aqui. As lojas Life, saíram de 19 para quase 100. Foi uma grande sacada da empresa capitalizar aquele produto lá, das pulseirinhas, dos pingentinhos lá. e se transformou quase numa marca diferente dentro da própria Vivara. Provavelmente deve abrir bem mais Life que a Vivara, né? Você pode até ver aqui pelo trajetório, mas a empresa está ganhando dinheiro. Então, boa parte desse crescimento vem dessa emergência das lojas Life, dos produtos Life. Ok, mais alguma coisa aqui para comentar? Não, né? Mas resultados bons, a consistência do retorno das novas lojas, potencial das marcas, consolidação do mercado. A empresa vem ganhando market share. Deixa eu reabrir aqui. Vou mostrar a parte de market share. Agora o dúvida que eu tenho que achar aqui, não vou lembrar. Depois vocês olhem o resultado ou o vídeo da análise da Vivara. Está certo, se ela tem bala na agulha, tem condição, manda bala e acelera esse crescimento aí. tem tudo para continuar dando retorno para o acionista. Olha lá, os JCP sendo declarados, dividendo e JCP, não é à toa. SLC está desdobrando também, eu falei no último vídeo de fato relevante que o Banco do Brasil tinha anunciado desdobramento que ele estava esbanjando, desdobrando nesse momento. SLC também está lá esbanjando, fazendo desdobramento. GetNinjas, esse é um dos fatos também interessantes da semana que o Eduardo destacou até no e-mail, se eu não estiver enganado. Vou dar uma conferência aqui, mas acho que ele destacou aqui no e-mail esse fato aqui da GetNinjas. Então deixa eu explicar umas coisinhas aí para vocês. o que eu tenho insistindo tanto em falar de questões de governança, de estatuto social, as regras lá após um pio. Isso aí, pessoal, vocês vão ganhando malandragem no mercado, de entender os movimentos. Muita gente, o que eu vejo, uma das coisas que eu detectei aqui, pegando um público grande do Fundamenta quando eu cheguei, o pessoal tem dificuldade em avaliar a governança de uma maneira mais objetiva. e de fato é um negócio que engloba muita coisa diferente e fica difícil você chegar lá e falar essa empresa de governança é boa, essa é para mim e tal. Então o pessoal acaba se apegando nos critérios que são muito simplistas, tipo a remuneração de administração, você não vai ver governança só por causa da remuneração dos administradores. É um com o outro dentro de trocentos outros que você tem que avaliar. Então o que é importante também dentro dessa área? Toda essa questão de disputa acionária de direitos minoritários, de observar, de respeitar o direito dos acionistas minoritários, dos grandes players não fazerem o que quiser com a empresa, isso pesa muito mais na governança numa empresa do que você ficar vendo quando os administradores estão ganhando, por exemplo. Então o que está acontecendo com a GetNinja só para a gente contextualizar, já que é uma das notícias mais importantes aí da semana. A GetNinja nunca foi uma empresa seriamente investível. Isso aqui é um surto total e completo. Ela tem um valor de mercado ali de um bilhão de reais nem era bizarro. A gente viu empresas com valores muito maiores lá, Melius e tal. Mas é uma empresa que não tem número, não tem resultado, mal tem receita. EBITDA negativo, tudo negativo. o que foi positivo por algum resultado financeiro, a aplicação do caixa. Mas ela queima dinheiro já no EBITDA. Então a lucratividade é zero, zero, zero. O que a GetNinja fez? Fez o IPO, levantou alguns milhões. Cara, ela não tem resultado, não cresce, não evolui e aparentemente a gestão também não está interessada em pegar esse dinheiro e empregar ali para expandir a empresa, para investir num negócio melhor, para acelerar esse business deles, para fazer uma aquisição. Está lá sentado em cima desse caixa de 200 milhões nos últimos três anos. Aqui entrou com o IPO. Então, o que o pessoal fez? Esse ano, eles propuseram devolver boa parte desse caixa como retorno capital. E aí, outros investidores surtaram esses caras aqui principalmente. Falaram, não, vocês não vão devolver e não sei o que, e não sei o que lá. E o que aconteceu? Eles foram comprando participação na empresa até que eles atingiram 25% da empresa. Por que isso é relevante? Estamos falando de OPA, né? Porque muitas empresas têm o seu estatuto social que a gente chama de Poison Pill. É uma Poison Pill, além do nome pedante. A tradução literal é pílula de veneno, não faz sentido nenhum aqui. Seria o seguinte, são mecanismos para proteger o interesse dos minoritários. Então, por exemplo, o que que poderia acontecer? Eu, instituição financeira qualquer, não, eles, uma, podia chegar lá, a empresa está valendo merreca, finance, 200 milhões de reais, sair comprando no mercado até eu chegar a uma posição grande que me permita manipular a votação, decidir, igual está acontecendo lá na Zamp, do Burger King, tirar uma empresa do novo mercado, por exemplo. ou seja, eu vou comprando ações da empresa para eu ter um poder de voto e chegar lá e começar a botar em votação coisas esdrúxulas que vão prejudicar a empresa e os interesses dos outros acionistas, principalmente os minoritários. Então, muitas empresas colocam essas Poison Pills que são mecanismos que dificultam alguém de fazer isso. Por exemplo, é o que tem aqui na GetNinjas. O que que tem na GetNinjas? tem um dispositivo no Estatuto Social que eu vou abrir aqui para não alongar o vídeo, estamos quase no final do ano e não vou botar vocês para ler o Estatuto Social. Diz que quando alguém atingir, acho que é 25% no caso deles, 25% de participação na empresa, ele é obrigado a fazer uma OPA ou Oferta Pública de Ações. Está voluntária aqui e justamente é isso. É uma oferta pública disparada por um apoio para uma cláusula do Estatuto Social. Se você quiser sair comprando, pelo menos você vai ter que oferecer para todo mundo vender para você. Ou seja, por que que isso dificulta prejudicar os interesses minoritários? Porque agora está uma empresa que for um investidor, um veículo que saia comprando as ações, ele tem que estar preparado para, se for o caso, comprar a empresa inteira. porque eles vão abrir uma OPA e aí, meu amigo, quem quiser, é voluntária, quem quiser vender para eles, eles vão ser obrigados a comprar. É voluntária para quem está vendendo. Eles são obrigados a comprar. Então, a brincadeira já mudou de tamanho. Porque se aqui, vamos supor, eu quero fazer gato e sapato lá na GetNinja, isso é qualquer empresa. Valendo 200 e poucos milhões, 25%, 50 milhões, coisa por aí. Rindo de conta, 50, 60 milhões. Nós temos 50 milhões no caixa para comprar uma participação grande e sair tocando o terror lá. Beleza, só que com essa Poison View, com essa cláusula, agora, esse investidor, ele precisa estar preparado para meter 250 milhões, se ele quiser fazer graça. Porque você disparando essa OPA, a pessoa que está, ou pessoa, investidor, instituição, ou seja, precisaria comprometer mais capital e aí, não, não vamos entrar nessa assim tão fácil. Ok? Então, esse é um dos mecanismos para você ajudar a proteger o interesse minoritário. Tem outras empresas que colocam assim, quando a empresa passar de 25% de posição financeira, o que ela comprar a mais não tem direito a voto, por exemplo. Então, se você foi lá e comprou 30% da empresa, beleza, esses 5% a mais não tem direito a voto, você vai ter que votar só com o resto. Claro, isso aí protege em partes, porque se você sair comprando, ainda você vai diminuindo o resto e fica sem direito a voto, mas é um mecanismo de proteção possível também. Esse da OPA quando chega a um determinado percentual é bem clássico. Então, o que está acontecendo com a GetNinjas é isso. O pessoal entrou em discordância da gestão anterior, que tinha uma proposta de devolver boa parte desse caixa aqui, já que eles aparentemente não tem o que fazer com o dinheiro. Esse veículo investidor aqui discordou, não só discordou como tomou uma ação de sair lá comprando e tal para ele passar a tomar essas decisões. O efeito colateral é isso, eles tiveram que tomar a pílula de veneno, por isso chama Payson Crew. E agora, quem quiser vender vai sair tipo a 5 reais a opa pelo que eu vi lá, que foi o maior preço nos últimos muito tempo de empresa. Então, para o acionista que comprou, se você tem a GetNinjas, não sabia o que tinha feito e tal, considera que tem aí essa oferta, que é a chance de você vender a tua participação com um pouco de dignidade ainda. A não ser que é claro, tem que ver o que esse fundo vai querer fazer, de repente, eles discordaram da distribuição porque eles têm um plano, eles vão pegar essa grana e vão investir em outras coisas e tal. Às vezes, a empresa até melhora, mas do jeito que ela está, né? Quanto que vale uma empresa que só dá prejuízo? 200 milhões, mas parece que muito. Perfeito? Então, acho que era isso que eu tinha para falar sobre a GetNinjas. O que é importante vocês dizem? Ah, não me interessa o GetNinjas, nem sei o que é, beleza, mas é bom você ir pegando a manha desses eventos e tal. Geralmente, quando acontece aqui, a sardinhada é muito enganada, muito fácil e não tem essa malícia, né? Então, o povo cai nas notícias lá, não sabe o que fazer, fica perdido. É bom você ir pegando essa experiência aí, um dia vai acontecer com a empresa que você tem na carteira. Outras coisas, por isso que é importante você ter free floats, essa é uma das importâncias de você ter um free float alto e tal, dificulta esse tipo de coisa. Os caras daqui a pouco compram tudo que tem à disposição e começam a ter um efeito maior em cima da empresa. É por isso que liquidez é importante também. Então, uma empresa como essa sai comprando, secando o mercado. Vamos ver como é que está os negócios dela. Não mudou porque nunca foi grande coisa aqui. Mas, às vezes, vem uma empresa dessa, sai comprando aos poucos, ela seca a liquidez do mercado. Quando você comprou, tinha liquidez, tinha negócio bonitinho. A empresa veio, saiu comprando, 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 agora não tem negócio mais. É um risco de liquidez baixa. Então, você vai entendendo o porquê das coisas. Vocês nunca têm que aceitar nada empurrado igual abaixo. Vocês sempre têm que procurar entender. Nem as coisas que eu falo. Nunca aceite nem o que eu falo igual abaixo. Sempre tenta entender. Quando a gente fala que tem que ter boa liquidez, não é porque negocia aqui 500 mil por dia, eu vou fazer uma parte de mil, dois mil, para mim está tranquilo. Não. Um dia vai lá, aparece um player desse, compra quase todo o Free Float e aí fica girando 500 mil reais por dia. Aí você está ferrado se você precisar vender ela. Entendeu? Então, a gente já tem experiência no mercado. A gente já viu coisas assim darem errado. É por isso que a gente fala esse tipo de coisa. Ela entra por aqui e sai por ali no ouvido da galera. É importante ter Free Float, ter liquidez, justamente que você dificulta esse tipo de coisa. Lá no caso da Zamp, aconteceu mais ou menos isso. o Mubadala lá, saiu comprando, comprando, comprando. Agora quer tirar a empresa do novo mercado, vai emitir preferencial, vai tocar o zaralho na empresa. O minoritário. Qual é a outra empresa que parece acontecer? Isso é a Eletromídia. A Globo começou a comprar, como fazer compra direto e tal. Não aconteceu nada, pelo menos que eu tenha visto até agora. mas começa a ter um poder maior sobre a empresa para eventualmente fechar um capital em uma posição favorável ou decidir coisas. Ela é parte relacionada, ela tem contratos com a Eletromídia, então ela pode ir lá e fechar, decidir por coisas que beneficiem ela indiretamente. Isso é governança, pessoal. Então eu entendo que é substantivo, tem um monte de coisa junto relacionada, mas entender bem esse jogo ali vai te ajudar a fazer avaliações melhores de governança das empresas. Por isso que eu estou gastando, sei lá, 10 minutos aqui para falar de GetNinjas, uma empresa absolutamente irrelevante, mas o aprendizado não é irrelevante, o aprendizado é muito útil. Agora chega, já falamos demais de GetNinjas. Então está aí, opa, vai rolar. O que mais? Oh, JCP, olha o que eu falei. Repá, que nem sei o que é. Outra grande notícia aí que talvez seja da semana, Petrobras, mas do Pão de Açúcar acho que é o que falta a gente falar. Petrobras, recompra, renúncia, reequilíbrio da CCR eu já falei recentemente do impacto que a COVID tem, aí tem cláusula nos contratos de concessão e por motivo de força maior diminuir o fluxo de pessoas e tal. Tem direito a um reequilíbrio que mais ou menos está acontecendo. Já aconteceu, em outras concessões que estão acontecendo agora. Olha lá, JCP, é o final de ano, né? O povo arrumando, conselho, diretoria e tal, não sei o que lá. Sabe, a ESP a gente já comentou, isso aqui é só a sanção do governo do estado, que era o principal interessado, então não aconteceu nada de novo, a gente falou disso semana passada. Braskem, vamos ver o que aconteceu, o que a Braskem falou lá sobre a Lagos, que eu também falei semana passada. E eu queria falar também aqui do Pão de Açúcar. mais alguma coisa, renova a recuperação judicial, aumento de capital, dividendo da Prio para fechar. É isso aí. Então, tal, aqui a gente encerra a semana passada. Bom, temos quatro pautas até o final do vídeo. Petrobras aprova o acordo com a Eletrobras. O que aconteceu? É importante a gente falar dessa notícia, porque esse é um tipo de coisa que pode acontecer quando você investe em empresa do governo, que tem participação governamental. Então, o que um governo, por exemplo, pode fazer para bagunçar o coreto? Além de intervir diretamente nos negócios que a gente viu acontecer com a Petrobras, nenhuma, nem duas vezes, nem várias vezes, outras coisas possíveis que podem acontecer também, é tipo isso aqui. Eu, sinceramente, pessoal, não conheço a história disso aqui. Eu acho que é bem antigo. O processo de cobrança é de 2010. Então, quando rolou esse empréstimo, sei lá de quando que é. Confesso que eu não sei. Mas em algum momento, no passado, essas empresas, se o governo chegou lá e falou assim, sei lá, a Petroquim que emprestou para quem? Petrobras emprestou para a Eletrobras, pelo que eu entendi aqui. Falou, Petrobras, vocês estão bem? Vocês estão tirando aí petróleo e tal? Minha Eletrobras, ela está ferrada. Por que vocês não fazem o empréstimo? Petrobras, no mundo normal, eu falei, não, vocês estão loucos? Nós vamos, eu não sou um banco, por que nós vamos emprestar dinheiro para uma empresa elétrica? Falou, mas sabe o que acontece? Eu sou controlador de vocês e deles também, então vocês vão emprestar. Então, um negócio desse tipo, é um governo fazendo governices e forçando uma operação sem pena em cabeça no empréstimo entre Eletrobras e Petrobras. É tudo para dar errado, como deu, então, pelo visto, rolou aí cobrança de correção monetária de juros, ou seja, deu merda nesse meio do caminho, tá? E virou um processo judicial em 2010. Coisa lá do passado, tá? recentemente, pelo menos não que eu tenha visto, não tenha acontecido esse tipo de coisa. Mas, só para a galera ficar esperta, esse seria um tipo de coisa que o governo entraria no meio e prejudicaria empresas controladas por ele, tá? Uma das coisas que você perde pontos de governança por ter empresas controladas pelo governo, tá? Para que eu não entenda dos detalhes, pelo visto, pelo que eu dei uma olhada, estava provisionado no balanço da Eletrobras, quase 20 bi para pagar essa ação. Nossa, a Petrobras deve ter tomado um desconto violento, né? Porque ela vai receber 1.2 bi, cara. Ó, então os caras deviam estar cobrando da Eletrobras uma bala, né? Uma fortuna e vão receber só um bilhão de reais, né? Claro, né? Um bilhão de reais, tá falando só? É que o tamanho da Petrobras é só, né? Pô, Petrobras é uma empresa multibilionária de valor de mercado, né? Meio trilhão ou de lucro, caixa, se você quiser, um bilhão aqui para a Petrobras, não vai fazer diferença nenhuma. Aí também, mano, isso aí, tipo, nem dá para dizer que está errado, né? Tá, vai, fecha, risca esse processo aí da conta. Para a Eletrobras deve ter sido uma maravilha, né? Ela deve ter se livrado de pagar um valor já bem mais relevante. Imagina se fosse 20 bi que ela tivesse que pagar. Por mais que a Eletrobras tenha um volume grande também, mas 20 bi para eles não é dinheiro de pinha não, tá? É uma ebite de um ano muito forte, é tipo, dois anos normais, assim, de resultado, velho, era uma grana puxada para a Eletrobras. Fechou um acordão, vai pagar um bi só e fica por isso mesmo, né? Mas assim, pessoal, esse tipo de coisa, lá para o passado, está rolando a justiça, o bi é bom para todo mundo, vai, a Petrobras deixou de receber uma grana lá, mas, mano, não vai fazer diferença, né? Vida que segue, acerta isso aí, né? Termina esse processo e vamos em frente. Então, mais por essa curiosidade, tá? De ver alternativas que podem acontecer no mercado aí, né? Prejudicando as empresas controladas. No final, depois de anos e anos e anos, ah, não, vai, deixa disso, vamos ser felizes e vida que segue, tá? Tem um impacto, um bi, não é nem relevante para a Petrobras, nem da Eletrobras. O bom é que as duas seguem em frente e largam esse processo para trás. Uma coisa positiva. Próximo, que eu separei aqui da Braskem, então eu falei bastante na semana passada, né? Eu estava no auge ali da tensão, do que ia acontecer. No final, a mina, não sou especialista no assunto, né? A mina lá, parece que deu ruim mesmo, desabou, colapsou, sei lá qual que é o termo. Enfim, né? Agora parece que vai encaminhar para uma solução. Não foi um negócio dramático de, tipo, afundar a cidade, né? Porque as notícias, né? Estão falando isso aí, afundando uma CO. Mas com certeza tem impactos financeiros ali, de indenização, vai ter construção ali que vai ser condenada, gente que foi desalojada, então, assim, não foi um apocalipse igual tinha gente pintando, mas sim algo muito sério para a Brasquinha administrar. A gente já falou do resultado dela e tudo mais, eu quero só ver o que ela comentou, tá? Tem que comunicar aos acionistas, as câmeras, ah, foi a hora que colapsou, né? Movimento atípico na Lagoa, que saiu elas bolindo lá, blub, blub, quem não viu, né? Tem um vídeo aí, né? É, só procurar. Sai de notícia mesmo. Deu um blub, blub, opa, né? Colapsou, afundou, alagou, enfim, né? Colapso. Então, estava isolado, não teve prejuízo de vidas, né? Graças a Deus. Tudo bem. Enfim, agora, pelo que eu entendi, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, a tendência é que a coisa se acomode ali na região, tá? Agora, o estrago foi feito, Estrago de imagem, teve repercussão muito grande, muita gente desalojada, muita construção ali, que não tinha que ser ordenada, refeita. Lá, as imagens mostram lá que aumentou, o alagamento e tal, a Braskem ficou um ferro do caramba, mesmo que o desfecho, pelo visto, não foi o pior possível, ainda bem. A empresa, o estrago está feito já, o estrago violento, pode esperar que vai vir um ferro ali, com o nome da Braskem ali, anotado do lado. Nada demais aqui. Não falou o óbvio que todo mundo tinha visto. próximo grupo Pão de Açúcar, essa foi uma notícia meio ruim, para quem acompanha os vídeos do Pão de Açúcar, que eu faço já fazendo aqui, a estratégia que eles foram vendendo, vendendo, vendendo ativos, aí o que tinha ficado dentro do Pão de Açúcar era a minha boca, só que o que aconteceu, o último tri do Pão de Açúcar, pelo menos, já veio bem melhor, então deu uma animada, assim, falei, pô, agora parece que os caras vão focar, vai melhorar, eu comentei aqui no vídeo mais recente, o comentário é antigo, que pô, faz tempo que não vinha um resultado tão bom, então o terceiro tri, de fato, teve uma recuperação em toda, qualquer método que você usar, mas principalmente de rentabilidade, foi bem interessante o terceiro tri, e podia significar um início na trajetória de melhora desses ativos do Pão de Açúcar, e enfim, depois dela ter vendido, a sair extra, êxito, tinha ficado meio que estava performando pior, então o prognóstico não era bom, só que se eles conseguissem transformar esse pior em melhorar, seria excelente. Aí, essa notícia aqui é meio que um balde de água fria, por quê? Eu vou explicar, tá? Então, eles estão anunciando uma emissão, emissão primária de assuntos, que a gente já está careca de saber, já falou muitas vezes aqui, vai emitir novas ações, vai diluir o acionista, vai captar um bilhão de reais para a empresa. Então, aquele pacote que eu falei até hoje no começo do vídeo, vai entrar um bilhão aqui, nem vai mudar muita coisa na realidade da empresa, mas vai dar uma bela diluída na acionista, a empresa hoje está valendo um bi também, então uma diluição a grosso moda e a grossos números perto de 50%. Então, aquele pacote que eu falei, dilui pesado o acionista, um bi não vai nem revolucionar a empresa, vai continuar com um bi, tudo mais. Então, a coisa pior no caso do pão de açúcar, que é a confiança do mercado na recuperação, por quê? Se esse terceiro tri, aqui eu estou acumulado do ano, mas se esse terceiro tri foi de fato uma melhora, que a empresa daqui para frente só vai melhorar, entrou nos eixos e agora vai, você vai estar levantando um milhão com venda de ações, era só esperar um resultado operacional melhor, cada vez melhor e arrumar a casa e está tudo certo. Então, mostrar que você está querendo levantar essa grana, além de diluir o acionista, tudo que a gente falou, mostra que ou você não tem confiança na recuperação, você não sabe se veio para ficar mesmo esse resultado, se ele vai se manter, ou você está enxergando um tempo pior mais para frente, ou, que é igualmente ruim, é que essa gestão não tem respeito pelos minoritários, porque isso aqui arrebenta com minoritários. Para o gestor, para o cara do dia a dia, para o administrador que chega para trabalhar senta na cadeira e o problema dele é fazer o, quando a super é uma empresa mais rentável, é ótimo, você levanta dinheiro, você alivia o investimento, alivia a pressão do resultado financeiro, então, para o gestor é tranquilo levantar grana com a emissão de ações, não é o teu que está na reta, não é o teu patrimônio que está sendo diluído, mas você está levantando dinheiro resolvendo o problema da gestão no dia a dia, mas para o minoritário arrebenta o minoritário diluir 50%. Então, foi uma notícia bem ruim para o acionista minoritário, seja qual for o motivo dela, seja porque a gestão não confia no futuro, ou não confia nas recuperações, não tem certeza que vai persistir, péssimo, mas uma gestão que também faz isso só para aliviar o dela e dane-se o minoritário, também não é legal, então, qualquer que seja o motivo, ou os dois juntos, ruim do mesmo jeito. Cabe ressaltar que é uma potencial oferta, então não está certo ainda. Trabalhos preliminares para a realização de uma potencial oferta, então só está avisando, um gato, um telhado, daquele jeito lá, pode até não ocorrer isso aí, pode ser que eles lançaram isso de plano de backup e se vier um quarto trimestre forte, e tal, não, beleza, volta para trás e está tudo certo, beleza, seria ótimo, mas não é legal, então eu vi uns, raramente, você vê nas notícias, o pessoal vai entrevistando os gestores e tal, eu vi um gestor falando exatamente o que eu penso, o pior de tudo isso aqui, além da diluição que se mostra para o minoritário, é que a empresa, pelo visto, não está achando que essa recuperação vai ser para valer, porque se a recuperação for para valer, não precisa levantar um bi, um bi aí é peanuts, vai entrar de caixa no quarto trim, mais que um bi, se for um quarto trimestre bom, então, é uma notícia ruim, bem ruim, do ponto de vista daquilo que eu falei mais cedo, sobre interesse de acionista minoritário, para a gestão da empresa, está ótimo, está vendendo ativo, está levantando grana, está fazendo o trabalho do gestor no dia a dia ficar cada vez mais fácil, mas a gente não é um gestor, a gente é potencial ao investidor, e para os investidores, é uma notícia bem ruim, então, dá uma desanimada boa com o Pão de Açúcar, da animação que veio esse resultado mais interessante do terceiro trimestre, é óbvio, é potencial ainda, pode ser até que não aconteça, mas, não é uma notícia legal, Pão de Açúcar é uma empresa que a gente está acompanhando o desenrolar de C faz tempo, finalmente, para fechar o vídeo, um negócio que nem devia ser fato relevante, distribuição de dividendos, é bom, é fato relevante, escrito aqui, distribuindo dividendos, mas qual que é o ponto? Primeiro, a Prio não pagava dividendos, nunca pagou dividendos, enquanto Prio, lá atrás, época de HRT e tal, acho que nunca pagou também, porque nunca teve lucro. O que aconteceu com a Prio? Ela tinha prejuízo acumulado, lá do passado dela, com uma HRT, até 2021, se não me engano, deu o conflito essa semana, então, até aqui, ela tinha prejuízo acumulado, nem tinha o que se falar no dividendo. A partir de 2022, a partir de 2021, ela zerou os prejuízos acumulados, e sobrou um pouquinho, ela já poderia pagar dividendos. Qual que é o ponto? O valor mínimo de dividendo, previsto no Estatuto Social da Prio, é 0,001%, pode olhar lá no Estatuto Social. Ou seja, é 0,01% desse lucro aqui, 4,5 bilhões que ela vai lucrar esse ano, é 50 milhões de reais, desculpa, é 50 mil reais, mil, não é milhões, é mil, mil reais mesmo. Dá para comprar um carro usado, um Corolinho usado em bom estado. Então, 0,001%, eu não lembro quantos zeros tem, é irrelevante. Então, a Prio só paga dividendo, mesmo se ela quiser. Então, não é obrigada, basicamente. Eu descobri outra coisa ainda, que é mais complexa, eu não vou entrar no mérito hoje aqui. Como ela consolida o resultado, a Prio tem várias empresas embaixo dela, vários CNPJs, que é onde estão os negócios. Então, a Prio Controladora, que é em quem a gente investe, ela é basicamente uma holding. enfim, e aí ela reconhece os resultados como equivalência patrimonial, então, teoricamente, ela nem precisaria pagar isso aí. Enfim, isso é outra história, para outro dia, que a gente tiver com o tempo. Aí, o que aconteceu? Provavelmente, o povo encheu o saco quem assistiu o Investor Day da Prio. Puts, foi uma encheção de saco, de dividendos, de dividendos, de dividendos no final. Os caras devem ter ficado o saco cheio, claro, eu estou fazendo uma interpretação minha, não tem nenhum fato concreto para corroborar isso. os caras devem ter ficado o saco cheio, que nem eu, eu estou falando de dividendos. Então, vamos pagar essa merda de dividendos, nem para esses caras pararem de ficar no nosso pé. E ela anunciou esse dividendo, só que, qualquer análise, crítica, que se você fizer, cara, 60 milhões de reais, ele é praticamente irrelevante. Abril, esse ano, vai lucrar uns 5 bilhões, um pouquinho mais, com o resultado do quarto trimestre. Ou seja, é 1% de payout, de um pouquinho mais de 1% de payout. 1%? É 1%, um pouquinho mais de 1% de payout. Então, velho, é nada, continua sendo nada. 60 milhões, é quase nada. É só para a galera parar e deixar o saco mesmo. Então, a Abril, para quem não sabia, ela tem um estatuto social mais moderno, e o dividendo mínimo previsto é 0,001%, que é nada. Então, esse valor aí que eles anunciaram não dá nada para a empresa, ela continua com a grana para fazer os investimentos. 60 milhões é um migalho. Deu uma migalhinha lá para a galera parar de incomodar perguntando de dividendos. Está aí, você queria dividendos? Toma aí, dividendo. Ah, mas é 7 centavos, sobrou. É 7 centavos por ação. É um migalho. Então, não vai atrapalhar os negócios, não vai mudar nada nos negócios. Vai ter esse desembolso de caixa aqui. Você tem um valor relevante, você tem que ter uma grana boa investida em frio, mas dá a impressão que é exatamente isso aí. Só pagaram para a galera parar de encher o saco. Não tem impactos relevantes no negócio, que é um valor muito pequeno. E daqui em diante, só acompanha. Claro, eles podem escolher pagar mais. Não quer dizer que ela nunca vai pagar dividendos, só dividendos mínimo. mas a empresa já externou a vontade dela quer não pagar dividendos relevantes, pelo menos, quanto eles tiverem bons negócios para investir. E eles estão certíssimos, porque o retorno que eles têm em investimento é absurdo e entregou isso aqui para o acionista. Acho que olha as ferramentas fundamentais, gráfico logaritmo, coisa linda. Foi não pagando, dividendo. Então, não é possível, essa cultura do dividendo no Brasil é ridícula. A galera força a pagar dividendo num caso que é um extrema, esse é um caso perfeito para você comprovar que o dividendo não traz retorno. O dividendo em si é irrelevante para uma empresa que tem projetos para investir com a taxa de retorno alta, como é o caso da Pri, o target deles é 20% ao ano de retorno desalavancado em dólar, é insano com petróleo a 60 dólares por barril, é insano o retorno dos projetos da Pri. É muito melhor pegar a grana e investir lá, não vai ter nada que você possa fazer com esse dividendo que vai te dar um retorno melhor. E galera, continua perguntando, perguntando, dividendo, toma essa merreca aí e para de encher o sal. E aí pessoal, assim encerramos o nosso vídeo de hoje, a gente já bateu nos temas da semana passada, último vídeo do ano, de forma que voltamos em 2023 com o que quer todos, 24, encerramos 2023, voltamos em 2024 com o que quer que aconteça nessa semana de final do ano, a gente faz um vídeo, rapa tudo e entramos em dia para 2024. Beleza pessoal, então o vídeo meu no fundamentei provavelmente não vai ter mesmo até o final do ano. Então excelente final de ano para vocês, aproveitem aí para dar uma descansada e tal, desopilada, quem quiser estudar também pode, quem for maníaco e quiser estudar Natal, ano novo, aproveita, tem bastante vídeo no nosso aí para estudar, mas é bom dar uma descansadinha, desligar um pouquinho para voltar com a energia renovada que ano que vem promete aí ser mais um ano muito legal para a gente, tá certo? Então grande abraço para todos vocês, nos vemos aí no começo de 2024, abração, até mais. Tchau.